Muito que bem! Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de TV, muito obrigado pela sua companhia, já se inscreva aqui no nosso canal, mete o dedo no like, ativa o sininho também. Por que estamos vendo Buda e Camila Moura? Olha, a Camila, ela não estava mais no Rio de Janeiro, porém, entretanto, todavia, ela voltou para o Rio de Janeiro. O que acontece, gente? Como trouxe a coluna da Fábio Oliveira, a Camila, ela usou as redes sociais na tarde de hoje para contar que mal chegou em São Paulo e já vai ter que voltar ali para o Rio de Janeiro. Segundo ela, amanhã, dia 9, vai arrolar um evento muito especial e que ela vai ter que estar presente. Esse evento em questão foi entendido ali pela maioria dos internautas como a eliminação do Calabreso, que está nesse paredão e a gente vai trazer já já o número das enquetes para vocês, tá? Chegaram até a questionar se ela iria para os estúdios Globo para participar desse momento da eliminação do Calabreso. Mas a coluna da Fábia disse que não, ela não deve participar dessa eliminação. E segundo fontes da Fábio Oliveira, a Camila, ela vai para o Rio de Janeiro justamente para encontrar com o Buda, mas não para isso que vocês estão pensando, tá? Ela tem uma função muito importante. Para quem não lembra, a Camila tem um documento onde ela responde pelo Buda aqui fora e ela precisa devolver os petenses dele e principalmente o celular dele. Será que ela vai de mala e cuia, tipo, vai levar todas as coisas dele para, né? Larga, tá aqui, joga no meio assim do cenário que era da Fátima, mora aí agora. Vive aí dentro, não foi aqui, mora aí, né? Na casa de vidro que era da Ana Maria Braga, né? Já fica aí. É, já fica lá do lado com as naturezas alimentando o sagu e tá tudo certo. E aí no Instagram ela foi bem irônica, né? Com isso, abre aspas. Tem três horas que cheguei em São Paulo e descobri que vou precisar voltar para o Rio à noite, porque amanhã tem evento especial no Rio e eu preciso estar lá, disse a Camila Moura, que agora está sorreira. Tá solteira. Olê, olê, olá. É, então, eu achei assim que poderia ter uma... Ela poderia ter feito de uma outra maneira para não gastar tanta grana, apesar que agora... Mas a Globo Banca, eu acho que é a Globo Banca, não banca? É, eu acho que a Globo Banca é pelo menos de uma pessoa da família, mas como ela não é mais família dele, né? Eu acho que poderia ter... O que ela ganhou com a imagem dele ali paga umas passagens, né? É. Ela tem que admitir que foi com a imagem dele. Poderia ter mais uns 100 dias de BBB, né? Que ela ia conseguir se virar aí. Ela ia, voltava três vezes por dia. Vem por aí, vem por aí. Mas, enfim, né? Acho que vai ser complicado, né? Amanhã, depois da eliminação dele, como que eles vão fazer, né? Para falar ali, né? Tipo, antes dele ir encontrar com o Tadeu, se eles já vão falar alguma coisa antes ou se vão falar... Porque eu acho que no ar eles não vão falar. A Globo não faz normalmente, né? Eu sou surpresa. Chegar para ele assim, né? Falar... Buda, sabe a diferença... O Tadeu fala... A diferença entre mim e entre você? O Buda, não. Ah, o Tadeu, porque eu sou causado. Foi boa essa? Meu Deus do céu. Não foi boa? É. Não foi boa, mas foi dolorosa, assim. Até eu, que não sou casado, eu ia me sentir ofendido, assim. Eu ia chorar ali. Olha, o diretor é pior. O diretor falou assim... Qual que é a diferença entre o Buda e a Pitel? Não, entre o Buda e o marido da Pitel. É que o... É que o marido da Pitel é casado e pega a Pitel e o Buda é solteiro e não pega a Pitel. Ah, é. Essa faz mais sentido. Essa é legal, é legal. Gostei. Essa é menos dolorosa. Não, essa é mais humilhante. É mais humilhante. É, é. Mas agora eu quero saber se... Ele vai ficar sabendo disso no Rei de BBB, né? Eu, se eu fosse Thaís Fessosa, eu falaria. Falar assim, Buda, escolhe uma carta. Qualquer uma. Show do... Nossa, que horror. Eu ia falar show do cornão, né? Show do milhão. É tipo isso, né? Mas do jeito que a Thaís Fessosa é afável, né? É muito querida. Eu acho que ia ser uma... Eu acho que ia ser uma... Uma maneira ali curiosa, né? De comunicar. Chegar... Eu não tenho fichas nem cartas aqui pra mostrar. Escolhe uma carta. Ele vai tirar a carta em branco. O que é essa carta em branco? É a sua relação que não existe. Não existe mais. Não existe mais. É isso, né? É usar ali ao favor, não é? Apesar também que assim... É aquela coisa, né? É... Camila fez a entrevista com o Léo Dias e terminou falando que o futuro a Deus pertence, né? Ela volta. Deixou claro que só ia voltar lá pro Rio de Janeiro pra entregar os pertences, os celulares e tal. Ai, me engana que eu gosto. Pro Buda ficar ali na... É, pra ficar lá na casa do Mais Você. Mas eu acho que pode ser que... Não, do É de Casa. Que é uma casa legal. Aí tá lá abrindo o programa. Ele tá roncando, não é? Tá dormindo aí. Ele tá lá... Ele tá do mesmo jeito que ele tava fazendo exercícios na academia, né? Vai ter que mudar... Vai ter que mudar o nome do programa. Não é de casa. É da casa do Buda. É da casa. É do Buda. É do Buda, é da casa. Vai ter que ser mesmo. Mas eu tô curioso pra ver como que vai ser esse anúncio. Esperamos que a Globo faça o anúncio, né? Que não... Ai, mas a gente tá aqui no Rio de BBB. A gente não vai massacrar o participante. Não. Não precisa ser grosseiro com ele. Não precisa massacrar ele. Mas chegar e falar... Olha... Você tá solteiro. E você vai ter que participar da Ana Maria amanhã, mesmo solteiro? Porque você tem um contrato. E a multa é muito mais cara que o prêmio. E a ideia do papo do BBB e também do próprio Café da Manhã com a Ana Maria é mesmo mostrar essa realidade, né? Explicar. Lavar roupa suja também, né? Mas mostrar essa realidade. Eu acho que é sempre importante a gente lembrar do caso da Carol Conká. Que é claro, né? Que entre a saída dela da casa até a chegada dela ali no estúdio pra conversar com o Tiago Leifert na época, eu lembro que houve uma especulação. O pessoal falou, não, não tinha um intervalo. Colocaram um intervalo, alguma coisa. Mas não deixaram, num momento nenhum, de falar que ela foi a mais rejeitada da história. Exatamente. Eu acho que é nesse sentido, assim. É importante que se fale sobre isso no bate-papo. que ele fale, né? Mesmo dos sentimentos dele. Por que ele acha que aconteceu, que não aconteceu e tal. Mas que isso seja um assunto. Porque é um assunto, né? E ela era camarote, né, Gui? É, exato. Mesmo não sendo uma questão ali de dentro do programa, o estopim foi uma situação de dentro do programa. Com certeza. Então eu acho que é importante falar, sim, sobre isso. Com certeza. Eu tô curioso, muito curioso, pra ver aí como que vai ser, então, essa eliminação do Calabreso. E já que a gente falou de eliminação do Calabreso, vamos trazer as enquetes aqui pra... E já que a gente falou de Calabreso,